Então vamos para mais um vídeo diário aqui de Pokémon Pocket, nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês as novas cartas que de acordo com o link vai ser lançado no dia 30 de outubro quando tiver o lançamento do servidor global E aí nesse vídeo também gostaria de comentar qual carta que é interessante, qual carta que não é interessante, inclusive teremos cartas inéditas também Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEN de Pokémon Pocket, lembrando que aqui são vídeos diários, tá? Se vocês queiram ver aí algum outro vídeo aqui no canal, confere lá na playlist, link na descrição e na aba também, né? Lá no canal também tem a playlist separadinha para vocês só de vídeos de Pokémon e aí vocês poderão verificar algum vídeo lá Quem sabe poderá despertar aí o seu interesse ao ver ou jogando alguns PVPzinhos, meio flopado às vezes ou passando algumas dicas Mas aqui eu estou nesse site, o Pokémon Zone, ele liberou aqui, né? Ele postou as cartas para a gente e gostaria de apresentar aqui para vocês quais são as cartas Algumas vai ser de novas artes, tá? Enquanto outras vai ser inéditas, algumas aparentemente vai ser de acordo com o evento Então teremos aí dois eventos, já que no servidor Nova Zelândia não estamos tendo o evento Possivelmente eles estão aguardando aí o lançamento do global para não ficar gastando munição também Então a primeira carta aqui é o Pikachu com uma nova arte, só que esse Pikachu, ele é o Pikachu daquele que serve para evoluir para o Raichu, né? É o Pikachu comum, não o Pikachu SX Então 60 de PV, 20 ali de dano, 1 de energia é o Pikachu tradicional que a gente já tem, só que é aquela arte bem estranha que ele tem, só que aqui o arte, né? Bonitão esse Pikachu O próximo aqui é o Mewtwo, também é o Mewtwo normal, tá ok? Ele não tem aquela habilidade, né? De 2 de energia, causa 50 de dano, só tem lá o efeito de 4 de energia e vai causar também 120 de dano e não 150 Mas ele não dá 2 pontos para o inimigo e temos ele aí com o Fuarte A chance, mas eu acho melhor ainda aquele que parece um canguru que a gente taca lá dos moedas para causar 30 de dano Eu acho mais interessante, mas ela aqui tá vendo que tem um símbolo da própria chance aí aqui também Talvez ela vai ser uma carta que a gente vai receber como evento A gente não sabe ainda como será esse evento, se vai ser um evento de troca, o evento que a gente vai ganhar uma pontuação E essa pontuação a gente pega algumas cartas, se completar o evento inteiro, talvez a gente consiga todas as cartas novas também Mas vocês vão ver que vai ter esse símbolo aqui E aí a gente poderá pegar cartas que a gente não tem ainda para completar o deck Ou pegar aí alguma carta nova, igual por exemplo Ah, eu não tenho 2 Pikachu normal Você poderá pegar ele, por exemplo, a Butterfree, né? Que tá aqui A Butterfree é uma carta muito OP, inclusive, né? Eu acho ela bem da hora Mas temos o Meow com design mais focado no desenho Mas é o mesmo Meow que a gente já tem aí no game também Temos a Butterfree com design, né? Mais simplório, podemos dizer assim, né? Alguma das arcs que já lançaram aí no TCG, não sei também É uma carta bem da hora, que mesmo no banco fica curando ali os seus pontos de vida É uma carta que eu acho que vale super a pena E aí no deck, inclusive, eu já trouxe aqui um deck de cura do Pokémon de planta, né? Usando a Erika mais a Butterfree E quem não viu, tá me colado aí no canal que tem E é bem show, assim, essa Butterfree, tá? Inclusive, eu vou trazer um novo deck Porque o outro deck tava com uma Butterfree E eu já consegui minha segunda Aqui é a melhor carta que vai ser lançada E aqui é um outro evento, tá vendo? Que vai ter uma Pokébola Então a gente vai ter o evento da Chancer e esse evento da Pokébola Como que vai ser esse evento? Como eu disse, não sei Pode ser login de 7 dias E aí você vai ganhando uma pontuação Vai estar disponível lá na loja mesmo do jogo Pra você juntar as moedinhas e comprar Não dá pra saber Mas a gente sabe que vai ser dado, talvez, né? A gente especula que vai ser dado como evento Esse aqui é um novo Lapras, tá? Que o Lapras que a gente tem no game é um Lapras normal Que é bem interessante, diga-se de passagem Mas esse aqui é um outro Lapras e também voltado pra ser Tanker Mais uma carta aí, Tanker de água Só que esse aqui precisa de 3 energias pra atacar Vai causar 80 de dano e recuperar 20 de dano E tem 140 de PV Lembra um pouquinho a minha vibe do Vaporium, né? Que quando ataca ele recupera ali 30 pontos de vida Tem cura menos que o Vaporium e causa mais dano que o Vaporium E tem 10 pontos de vida a mais que o Vaporium também Só que ela é uma carta básica Só que o Vaporium é uma carta que não é EX É uma carta comum, então tem esse lance também Mas de longe é uma das melhores cartas E vale muito a pena correr atrás de duas Lapras aí Principalmente se você já tem duas Misty aí no seu deck, tá ok? É, o outro aqui é o Pikachu Outro Pikachu, que é o Pikachu normal Teremos dois Pikachus aqui, como vocês podem ver O Fuarte e o Pikachu com design normal, né? Esse Pikachu que parece que esmagaram ele E é um Pikachu mais antigo, pelo que a galera falou Então é mais outro Pikachu Enfim, vai ser muito fácil pegar Pikachu comum agora Temos aqui uma outra, é a Craft Fairy Aqui também com o novo design Mas não muda nada, é o mesmo efeito ali também Teremos um novo Monkey E esse novo Monkey eu achei ele bem ruim Ele vai ter 50 de vida e causa 30 de dano Pô, o dano é legal, 50 de vida é bem ruim, né? Hoje é um dos piores PVs do game E pra piorar a situação, quando ele causa dano Ele sofre 10 de dano nele mesmo Então é horrível, horrível Só pra colecionar mesmo Porque o Monkey é muito ruim Outro que vai ter aqui é o Venossauro O Venossauro também não é X Então ele não tem aquela outra habilidade Ele custa 2 ou 3 de energia Eu esqueci agora Mas ele não é X, pelo menos, né? Custa 4 ali de mana, recupera 30 de vida Então é um Pokémon bem tanque também Só que bem carinho Então tem esse lance Mas é uma arte bem legal ali O Venossauro dormindo Teremos também um novo Greninja Novo visual também É uma carta que super vale a pena Aí você ter duas na conta Porque é uma carta que você utiliza no banco, né? Causando dano para os inimigos Então vamos ter mais uma possibilidade De pegar o Greninja aí também Outra aqui é uma carta inédita É uma outra variação de um Hunter, né? No caso aqui Ele tem 70 de vida e 50 de ataque Só que se vai atacar uma moeda Se errar, ele não causa dano É ruim, né? Mas aí você avalia qual dos Hunter Você vai querer aí O Hunter que a gente já tem Que não tem efeito nenhum Ou esse Hunter aqui O Hunter que a gente tem 10 pontos de vida a mais Porém causa 30 de dano a menos Mas é fixo o dano dele Então não gostei Para falar a verdade Esse Hunter O próximo aqui é um Onix É um Onix também Ele não tem nada diferente E é só mais uma nova arte Que a gente vai ter também Continuando ainda com seus 110 pontos de vida Custo 3 e 70 de dano também Bem carinho O outro aqui a gente vai ter uma Jigglypuff Essa Jigglypuff vai ser inédita No caso essa Jigglypuff Ela não causa dano Ela só bota o inimigo para dormir Ao contrário da Jigglypuff Que a gente tem atualmente Que não é grandes coisas Também o lance é Que você pode utilizar essa daqui Para tentar botar o inimigo para dormir Para cancelar um ataque dele Até que você evolua ali Para Jigglypuff Então tem essa jogada Mas depende de sorte Eu não gosto Muitos jogadores não gostam também Aí fica a seu critério Deixar a Jigglypuff normal Que a gente já tem no game Com 10 pontos de vida a mais E que vai causar 30 de dano Sem nenhum efeito Mas tem aí Para a gente Um novo Bubassauro Olha só Bubassauro aí Com 70 de vida E 40 de dano A mesma coisa Com o Bubassauro Que nós já temos É só mesmo Uma nova arte Que ele vai receber E para fechar Temos o Magnemite Também com uma nova arte E aos menos efeito 20 de dano 60 de vida também No geral Dessas cartas aqui Que dá para ripar O Lápido de longe É uma das melhores opções Tá certo E ter oportunidade Caso você não tenha De pegar uma Butterfly Um Greninja Por exemplo Vai ser uma boa opção Aí Para vocês também Tá certo No geral É isso que dá para pegar E no evento Obviamente O evento Vai dar para você também Pegar pela primeira vez Essas cartas Caso você não tenha Ainda não tenho Dois Mial Ainda não peguei Cachos comum Por exemplo Ah Vou montar um deck Do Bubassauro Por exemplo O meu deck De Blastoise Eu Dei As duas últimas cartas Por um Squirtle Então pode acontecer Com alguns jogadores Que embora Ah O Venossauro Vai ser mais Difícil De conseguir Mas é tanta Carta comum Que a gente tem Que acaba Até que as cartas Comum São difíceis De colecionar Aqui No Pokémon Também Mas no geral É isso Eu gostaria De saber De vocês O que vocês acharam Dessas cartas Eu achei Bem da hora Custei Pegar ali A minha segunda Butterfree O Greninja Eu ainda não tenho A minha Falta uma Da primeira evolução Ainda na minha Conta Não vai ter Uma nova Carta dele Também E confere Aqui que Da chance Aqui de evento Aparentemente A gente só tem Duas Né São quatro cartas Que a chance É o Mial Magnemite E o Bubassauro O resto É de todo O outro evento Que tem um símbolo Aqui da Pokébola Agora fica um mistério Pra saber Como que vai ser A chegada Dos primeiros eventos Do nosso Pokémon Pocket Então para mais conteúdos Diários aqui De Pokémon Pocket Não esqueça De se inscrever Deixar o seu like Porque isso ajuda Demais também E se vocês forem Comprar na Amazon E quiserem dar moral Aqui pra mim também Tem um link de associado Aí na descrição Fica na descrição De todos os vídeos Agradeço muito Quem comprar na Amazon Entrando pelo site No meu link E não pelo aplicativo Ou pelo Google Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui E a gente se vê Até o próximo vídeo Fui